Fala peixe! Muito bem! Agora fala banana! Muito bem! Vem aqui! Fala cavalo! Muito bem! Agora fala chocolate! Muito bem! Fala mami! Não pode! Vem cá! Fala mami! Fala mami! Ok! Dei! Dei! A mami foi discriminada! Fala cavalo! Não precisa ir lá no cavalo! Agora fala girafa! Você quer ir lá no cavalo? Então vai! Fala lá no cavalo! Agora fala laptop! Muito bem! Agora vamos falar uma para o P! Fala Abu Dhabi! Abu Dhabi! Abu Dhabi! Abu Dhabi! Tchau!